Boa noite a todos, acompanhando aí todas essas discussões e com todo o respeito ao todo o pessoal que tem uma ligação ali com o ferroviário, a gente sabe que isso tira a paz das pessoas, é algo muito sério, esse terreno era da prefeitura, ali fazia parte, passou numa votação na Câmara de Vereadores para o fundo, agora o terreno é do fundo e quando passou essa votação estavam presentes os representantes dos sindicatos aqui na Câmara de Vereadores, e o terreno ficou de propriedade do fundo. Tinha um comodato que foi feito também, dando ali sessão de uso para ali no ferroviário, e o terreno volta para a prefeitura, e a prefeitura ela coloca no leilão para, e o dinheiro com certeza será revertido para o fundo. Nós tivemos aqui votação a respeito da questão do fundo, onde o representante do sindicato, inclusive com o manifesto dos funcionários, solicitando que fosse tomado providências pela prefeitura para pagar o fundo, devido que eles possam não receber suas aposentadorias, seus salários futuramente. Membros do sindicato, o presidente do sindicato usou a tribuna e disse que foi doado terra para o fundo, e que os funcionários não poderiam receber cada um, um caminhão de terra, eles queriam dinheiro, e que era para a prefeitura tomar uma atitude, porque eles não queriam a terra, eles queriam o dinheiro. O terreno do ferroviário, que foi doado para o fundo, com o aval, dois sindicatos, dois servidores, decidiu-se que ia ser colocado no leilão, porque precisa fazer o aporte do fundo de previdência dos funcionários. Como a vereadora Thais falou, o vereador Alex, nós temos que saber a posição do representante, porque ora está falando que os funcionários não podem receber terra, e ora está falando que não podem vender o ferroviário, que ele estava a par de tudo isso que estava acontecendo. Então, tem que deixar muito bem claro que o executivo está fazendo o papel dele. A Câmara de Vereadores, embora essa discussão foi chamada aqui para dentro, ela não vai passar aqui pela Câmara de Vereadores. Nós podemos fazer o requerimento, podemos fazer, só que é questão executivo, ferroviário, fundo e justiça. Então, é muito fácil eu pegar, mandar um áudio, falando e convocando vocês, para me jogar para a torcida, dizer, olha, amigos do ferroviário, eu, 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 os outros não. Não, mas não é uma verdade isso que está acontecendo. Nenhum vereador tem algo a se fazer. Quando foi doado o terreno do ferroviário para o fundo, não teve um manifesto do representante, porque precisava pagar o fundo. Agora, vende-se o terreno do fundo, porque o mesmo fala que os funcionários não podem receber terra. E daí, há a manifestação. Eu me coloco no lugar dos usuários do ferroviário. E também me proponho a ajudar. E a outra questão que eu quero deixar bem claro para vocês é o seguinte. Foi falado ali na tribuna pelo vereador que aqui na Câmara foi votado lei constitucional. Aqui não foi votado nenhuma lei constitucional, porque tudo que é votado ou é constitucional ou inconstitucional. A questão que o nobre vereador, que joga para a torcida, ele mente, porque ele já apresentou cinco projetos inconstitucionais, não passou porque era inconstitucional, e o mesmo votou no mesmo projeto inconstitucional dele, dizendo que não valia o projeto, porque joga para a torcida e quer jogar os vereadores tudo contra, dizendo que nós somos contra isso ou aquilo. E não é uma verdade. Nós temos que colocar os pingos nos rios e deixar bem claro. Jogar para a torcida é uma coisa. Agora, a verdade é outra história. Então, busquem a verdade. E o que a Câmara puder fazer, eu tenho certeza que nós vamos estar junto com vocês, moradores, usuários. Eu sou desportista e sei o valor que é você ter o espaço ali sagrado de você ir nos finais de semana e usar. Mas podem contar com todos os vereadores. Porque eu não quero chegar a levantar uma bandeira e dizer que os demais são puxa disso, daquilo que são básicos e não sei o quê, nós somos pelo certo. E o certo vai prevalecer. Parabéns pela mobilização de vocês, estão ali lutando pelo direito. E contem com a gente. Mas não coloquem na cabeça que muita coisa que está sendo falada, mandado áudio, que o vereador não conhece o regimento interno, porque aqui tem vereadores escolhidos por toda a cidade, toda a população. E nós não podemos desmerecer ninguém. E o regimento interno é uma obrigação de cada vereador saber. Agora, você jogar para a torcida de algo que não vai ser resolvido na Câmara, fazer vocês virem aqui na Câmara para dizer que está fazendo algo que não vai resolver aqui, eu acho que é incoerente. E parabéns pela humildade de você pedir desculpa para eles de algo que você chamou e não era o lugar aqui. Mas sejam sempre bem-vindos. Muitos assuntos são falados aqui na sessão. Nobre vereador, seu tempo inspirou. E vocês estão convidados a sempre participar e contem com a gente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri